E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal ANAVE No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o vídeo que eu tinha toda a minha esposa Que teve um problema aí no câmbio automático Vou precisar trocar isso daqui, a seletora de marcha ou a alavanca de marcha Tinha dado um problema que ele ficava preso no parking Então eu tinha que destravar ele aqui e deixar no neutro Só assim ela conseguia ligar o carro pra colocar no drive ou no reverse que é a ré Então bora lá pro vídeo lá que eu vou mostrar pra vocês como que faz a traca de sem reparo aqui Então galera, eu vou virar o carro pro outro lado Porque aqui o sol tá batendo aqui e vai ficar muito ruim a filmagem Então eu vou virar o carro e já vou mostrar pra vocês aqui como que tá a situação, né Ele já tá no modo neutro aqui Porque a marcha tá destravada Aí eu consigo colocar no modo drive A caixa de câmbio está funcionando normal Ele troca as marchas normalmente quando você tá dirigindo É só mesmo a alavanca que deu o problema Vamos lá, deixa eu virar o carro aqui Vamos lá, deixa eu virar o carro aqui Ótimo Aí ó, eu não posso colocar aqui Porque depois ela não volta mais Vou deixar ela mesmo aqui no neutro Mesmo na hora de remover essa peça aqui Aí puxa o freio de mão E já era, tá galera? Então vamos lá, vamos iniciar esse negócio aí Bom, pelo menos que eu estou estudando a peça aqui Aqui ó, ela vai, encaixa aqui E ali Vem nessa partezinha aqui ó Vamos ver como que está aqui Vou virar de lado aqui Vou soltar primeiro essa alavanquinha daqui ó Deixa eu ver se consigo puxar com o alicate É, o negócio aqui é bem gambinarreiro mesmo né Aê, filha da polícia Aê, aê Aí sim hein Tirar uma fotinha Aê galera ó Retirei ali ó Essa aqui é a peça Peça que está quebrada, a peça velha Essa desgranha Vamos jogar fora Tá gente, vocês viram aí É O que é chato mesmo é tirar todas essas partes aqui Plástico aqui, tudo aqui Só para remover ela aqui ó Né, uns parafusos, umas porcas E uns parafusos meio chatos aqui Mas Vamos lá Agora eu já fiz o pior Agora vamos colocar aqui Encaixar bonitinho E botar para funcionar essa miséria aí Beleza? Certo? Aí Vamos lá Então galera Olha só a bagunça Que ficou aqui Terminei de montar Coloquei todos os conectores Tá tudo bonitinho aqui Tá? Deixa eu só Não sei se dá para ver direito Daí Mas eu vou mostrar aqui pelo celular Mais de pertinho para vocês Vamos aí Vamos lá Vou filmar aqui Pertinho para vocês Aqui é a peça nova que eu coloquei A peça velha está aqui Olha só Aqui isso aqui Isso aqui são os conectores do Do vidro elétrico Então aqui ó Conectorzinho aqui Outro aqui Já encaixei ele bonitinho E do outro lado Deixa eu filmar aqui Cadê ele aqui? Aqui Aqui ó Aqui ó Aqui do outro lado está a alavanquinha Aqui ó Já encaixei também lá embaixo Já encaixei também lá embaixo Que é o cabo Nas trocas de marcha Top demais Então é isso Foi bem simples Bom Agora vamos usar a parte De fazer pegar o carro Então galera Chegou a hora da verdade Vamos lá Está tudo certinho aqui Montei Uma coisa aqui Interessante Que eu vou mostrar para vocês Aqui ó É Deixa eu tirar a chave aqui ó Eu tinha feito uma gambiarra aqui ó Eu tinha amarrado Uns elásticos aqui Por que que aconteceu? A chave não saía Quando você desligava o carro Você colocava no parking Você colocava no parking Desligava A chave ficava travada Ela não saía Por causa desse pininho vermelho Aqui embaixo ó Que ele não destravava O que que eu fiz? Eu amarrei o pininho Eu amarrei ele aqui O pininho Aí a chave saía Só que quando Eu desligava o carro E tirava Ele ficava pitando O computadorzinho Dizia que ele Precisava colocar no pé Para tirar Negócio mais estranho Mas aí depois que o carro Estragou A parte do pé Que ficava só no neutral Aí parou de apitar Mas essa vez O que que eu fiz? Eu tirei E vamos ver o que vai acontecer Vamos lá então Chegou a hora da verdade Aê! Funcionou, hein? Funcionou top demais Vamos lá Vamos ver, vamos trocar a marcha aqui Ré, olha lá Ó, o carro tá aí querendo ir Top demais, cara, neutral Drive Ó, ó Caraca, velho Tá bem molinho, tá bem melhor do que tava Antes que tava muito duro Já tava, é tudo de plástico Essa tranqueira aqui, gente, é tudo de plástico Então tem que ser Vamos dizer, tem que ser bem delicado na hora da troca, né? Olha só Se você fizer muito, fazer assim E aí quebra mesmo essa desgranha, né? Nossa, ficou muito bom Ficou show de bola demais Ficou muito bom Agora eu preciso ver na parte de desligar o carro Vamos lá Aí, destravou Top, gente Top demais Então não precisei usar mais a gambiarrinha Ele... Já tirei aqui essa gambiarra Ficou muito bom Ficou bom demais Agora Vamos na parte chatinha Agora que é Montar essa desgranha toda aqui, ó Eu tive que tirar todo o console Toda a parte aqui, ó Pra fazer o serviço Então vamos nessa, pessoal Vamos montar essa desgranha aí Aí, galera Coloquei tudo no lugar agora Aqui, ó Então, aí Pra... Se eu fosse deixar lá na Fiat pra consertar Olha só Aqui é a notinha deles Eles iam me cobrar 1.050 dólares Pra fazer a peça nova E... E o serviço de reparo Da troca Da peça Então Eu comprei a peça Usada Já com garantia Tudo certinho Por 97 dólares Então eu tive aí Uma economia de 953 dólares Olha só, galera 953 dólares Deu trabalho pra trocar isso aqui, hein Não vou mentir pra vocês Foi bem chatinho Mas Resolvi o problema aí Bom demais isso, hein, gente Eu já fazia isso no Brasil Algumas coisinhas Eu mesmo trocava Trocava alguns componentes Outras coisas Eu comprava a peça Um pouco mais em conta E levava pro mecânico Trocar pra mim Vamos já pra Um pouquinho mais em conta também Então Mas aqui não Aqui é fácil A você mesmo E tem que botar a mão na massa Se você quiser economizar Principalmente um dinheirão Desse daqui Loucura, né? Galera, tá muito Ficou muito bom, hein Agora é outro carro Deixa eu virar aqui Ó, caipora Não dá passagem Vai pra lá Vai, caipora Então, galera Depois que eu já montei tudo aqui Tô dando uma volta pro carro Tá tudo normal As luzes do painel Foram Todas apagadas aqui Chique demais Vocês viram aqui Pra montar e desmontar É meio chatinho Mas não é difícil É bem simples, tá? Por causa da mão de obra secada Leva-se algumas horas Pra você mexer Tem que mexer com cuidado Porque Esse seletor de marcha aqui Ele tem os sensores Tem uma placa Igual de computador Então se você Os conectores Você tem que tirar De forma delicada Colocar Se não Qualquer coisinha que der aqui Aí dá pau Aí o carro nem funciona O negócio é doido aqui Por isso que eles cobram A mão de obra caríssima Mais o valor agregado Da peça, né? Mas é isso Ficou muito bom Espero que vocês tenham gostado Da troca Desse componente Aqui nos Estados Unidos A gente tem que se virar Pra gente consertar o carro Porque é muito caro É muito caro Pra consertar aqui A mão de obra aqui É cara demais Então Acaba assim Faça você mesmo Me fazendo pequenos reparos Uns reparos assim Também como esse daqui Porque eu Eu fiquei meio que assim Pô, mano Eu vou gastar uma grana Pros caras consertarem lá Pra mim Mas é um problema Assim que talvez Eu Eu mesmo Conseguiria Tá resolvendo E deu certo Consegui resolver Então eu Separei um dia Pra mexer Porque minha esposa Precisava do carro Pra trabalhar E o carro Tava andando Então eu falei pra ela Anda assim mesmo Vai andando Qualquer problema Aí você me liga A gente chama o vídeo De novo Mas continua aí E graças a Deus Não deu nenhum problema Ela trabalhou a semana toda Andou com o carro Do jeito que tava mesmo E agora A gente tirou uma folguinha E eu aproveitei E troquei a peça Então ficou Uma joia Ela vai gostar muito É Ficou muito bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá galera É Curte Compartilhe Compartilhe mesmo Porque isso aqui É muito importante Porque A troca do Do seletor do câmbio automático É Por mais que tenha Bastante Fit Ticotieto Aí no Brasil Do Dualogic Mas tem Uma galera Que tem Esse Essa versão Com câmbio 100% automático Que se der algum problema Do se o eletrônio de marcha Estiver travado no P Consequentemente Pode ser um problema Somente Só da troca Só dessa parte aqui Não do câmbio Que a caixa de câmbio É das engrenagens Que isso Que é uma coisa Que não vai dar um problema Muito grande O que vai dar mais problema É problema eletrônico Que esse carro tem Então vira Qualquer coisinha que dá Apita tudo aqui Então é mais parte Eletrônica do carro Que é meio Meio chatinha Tá Então galera Não é isso Vou finalizando o vídeo Por aqui Não deixa de se inscrever No meu canal Também tá lá Na minha página No meu Instagram Arroba nave canal Beleza galera Então tô indo agora Levar o carro aqui Pra trocar o óleo Beleza Então ó Fui ao óu